Hoje vamos conversar com o Mirce Valeschi sobre a Feira Literária de Buqueirão. Mirce, o que é a Flibo? Bem, a Flibo é a Feira Literária de Buqueirão, que esse ano vai ser realizada a sua quarta edição agora no mês de outubro. Quantas edições da Flibo já com o resto está acontecendo nesse ano? Qual é que está acontecendo nesse ano? Bom, nós começamos na verdade em 2010 com a primeira edição da Feira, uma novidade aqui para Buqueirão, um evento desse porte. E aí nós este ano já vamos realizar a quarta edição. Então a Feira Literária vai acontecer agora em outubro, de 23 a 26 de outubro. Nos anos anteriores, a Feira aconteceu no mês de março. Esse ano mudou para outubro. Por que a mudança? Bom, a mudança foi um consenso que nós da associação, a partir do ano passado, quando encerramos a segunda edição, aliás, a terceira edição, a gente ficou preocupado em relação à participação das escolas no evento. Então a forma da gente trazer as escolas para participar da Feira era justamente colocá-la para o segundo semestre de cada ano. Porque sempre em março a gente não conseguia, não dava tempo para as escolas se organizarem, porque eles estavam começando o ano. Não dava tempo as escolas prepararem seus trabalhos para apresentar na Feira. Então fizemos uma reunião e decidimos trazê-la para março, ou para outubro, no caso. A Afligo é uma feira literária. Isso. E o conteúdo dela, todo ano se renova? Bom, o que sempre acontece são os minicursos, as oficinas e palestras. Isso aí é o ponto-chave da nossa feira, porque não é uma feira de mercado. É uma feira de conhecimento, é uma feira cultural, em que a gente traz para as pessoas, de forma gratuita, conhecimento. Então, geralmente em outros eventos, o que a gente oferece aqui em Buqueirão são pagos. Então a gente tem a felicidade aqui em Buqueirão, através dessas parcerias que a gente faz. Prefeitura, Governo do Estado, Universidade, outras associações também são parceiras nossas. Então a gente tem como proporcionar esse evento de forma gratuita à população. O que vem de novo esse ano são algumas atrações voltadas para o público infantil, com a contação de história. Vem aí uma belíssima novidade, que é um projeto da escritora Magna Vanusa, aqui da associação, que eu acho que as crianças vão se encantar. Não vai ser divulgada agora, vai ser uma novidade aí para a Flibo. E a gente espera com isso fazer com que a nossa política de formação de leitores, ela seja cada vez mais divulgada. Porque a intenção maior da associação é essa, é a formação de leitores. Partindo aí também dos pequenininhos, que esse ano, como a feira, ela tem como tema a importância da literatura na infância. E a gente vai homenagear o poeta Vinícius de Moraes, no seu centenário, que se estivesse vivo agora em 19 de outubro, faria 100 anos. E a gente casou o centenário dele com o tema da nossa feira. E aí vamos trazer todo o universo literário de Vinícius de Moraes, o universo infantil literário de Vinícius de Moraes, para a quarta edição da Feira Literária de Buqueirão. Você falou que a feira é uma feira literária cultural, não tem? Mas dentro dessa feira acontece lançamento de livro. Exatamente. Esse ano tem algum lançamento? Vamos ter os lançamentos literários de alguns escritores, não apenas da Paraíba, mas escritores de outros estados também, que vão vir lançar seus livros. Então, acontece de maneira espontânea, dentro da programação da feira, lógico. Existe toda uma programação que a gente faz inserindo as escolas e alguns outros equipamentos culturais que temos na cidade. E a gente envolve toda a comunidade escolar e a comunidade de maneira geral. A Universidade Federal de Campina Grande vai disponibilizar ônibus, para quem quiser vir a Campina Grande na quinta e na sexta-feira, participar de todo o movimento que estará acontecendo aqui em Buqueirão, durante a Flibo, tanto na parte da manhã, o pessoal vem e passa o dia todo conosco. E sempre a programação é essa. De manhã nós temos os minicursos, à tarde as oficinas, palestras, mesa de debates. Vamos ter durante a noite as palestras, sempre por volta das sete horas da noite, e encerrando sempre a programação cultural com o MPB aqui na Praça da Associação. Toda a edição da Flibo, vocês foram homenagem a uma determinada escritor, só que os anteriores, os três anteriores, são pessoas em vida. E este ano foi uma homenagem a Luiz de Moraes, que não vive mais. Por que essas mudanças? Bom, nos primeiros anos, a gente sempre quando visualizava as feiras que aconteciam, sempre era alguém que já tinha morrido. Não que essas pessoas não mereçam reconhecimento, sim, merecem. Mas por que não a gente começar homenageando as pessoas que estavam e estão ainda vivas? No primeiro ano, nós homenageamos o poeta Ronaldo Cunha Lima, que na ocasião esteve conosco recebendo a homenagem, já um pouco debilitado, mas fez questão de estar conosco. Felizmente, ano passado ele veio a falecer, mas era um grande nome da nossa literatura paraibana, além de um político, de um grande político, mas a gente homenageou o Ronaldo Poeta. E no segundo ano, nós homenageamos Ariane Soassuna, que veio também, esteve conosco aqui em Buqueirão, fez uma magnífica aula, deu um espetáculo, como ele costuma chamar, aula e espetáculo, na segunda edição da Flibo. Na terceira edição, nós homenageamos dois grandes ícones da literatura paraibana e do teatro, que foi Braulo Tavares e Lourdes Ramalho. Braulo esteve conosco nos dois anos anteriores. Quando foi homenageado, não pôde estar aqui em Buqueirão, mas recebeu homenagem, assim como também Dona Lourdes Ramalho, também uma grande escritora, viva, que tiver o prazer de conversar com ela, de conviver, mesmo que seja fazer uma entrevista ou conhecer um pouco mais do que ela tem para nos contar, vale a pena. É uma grande escritora e uma grande mulher também. Então, este ano, nós aproveitamos aí o centenário de Vinícius de Moraes, o Poetinha, como é chamado. E como o nosso tema era literatura infantil, então nós casamos, né? A homenagem a Vinícius com o tema. E por isso, é todo esse universo aí de Vinícius de Moraes, as escolas estão com projetos, vão apresentar durante a Flibo. Vamos ter saraus temático, né? Que vão homenagear Vinícius. Vamos receber um grupo de Alagoa Grande, que vem fazer um belíssimo sarau, na sexta-feira à noite. Então, enfim, vamos ter oficinas também, que vão falar um pouco da vida dele. Minicursos também, como trabalhar a poesia de Vinícius de Moraes em sala de aula. Vamos ter esse minicurso. Então, é isso, né? Ele não está mais entre os vivos, né? Mas é um imortal, né? Na verdade, é essa. Quem prestigia a Flibo? Você já falou que as escolas, né? Mas quem mais? Foram as escolas, escritores? Bom, nós temos um público também muito grande de pessoal universitário, né? São os acadêmicos que vêm, porque como são oferecidos certificados, então conta para o currículo de quem participar. Então, esse ano, nós vamos ter essa parceria com a Universidade Federal vai nos proporcionar um grande público de universitários, né? Então, as pessoas vão vir de diversos cursos, mas a maioria vem do pessoal do curso de letras, né? Tem a comunidade em geral, os estudantes de Buqueirão. Vamos receber caravanas de outras cidades. Já o pessoal está entrando em contato conosco para vir de outras cidades também participar. Então, é isso. Durante todo o dia, né? Além das oficinas, palestras e minicursos, tem a apresentação cultural que vai acontecer aqui na Praça da Associação, né? São contações de história, poesia ao pé do ouvido, os pés de livros, que são os livros que ficam pendurados nas árvores. E a gente espera também receber um grande número de crianças, né? Para participar aqui de todas as atividades. Fora esse pessoal, vem gente de outros estados? Sim. Para participar? Sim. Vamos receber escritores do Rio de Janeiro, né? De São Paulo, de Brasília, de Pernambuco, e também escritores aqui na Paraíba, né? Então, todo esse pessoal vai estar aqui conosco durante esses quatro dias de feira, né? Lembrando que na quarta-feira nós temos só a abertura à noite e também que vai ser puxado pela Marcha pela Literatura, que foi uma ação que nós incorporamos na segunda edição da Flip, que foi a Marcha. Então, a Marcha, ela vem acompanhando os estudantes junto com a banda, com as bandas marciais e filarmônica, um cortejo pelas principais ruas da cidade, convidando as pessoas a participarem da feira. Então, sempre a partir das 15 horas, em frente ao clube municipal, vai ter a concentração, os estudantes, junto com a banda, e aí vai ser esse grande cortejo, convidando as pessoas a participarem à noite da abertura oficial do evento, com o escritor, poeta, paraibano, Sérgio de Cacho Pinto. Como surgiu a feira literária no Pirão? Bom, quando foi criada a associação, então nós criamos um concurso literário, que foi o Buqueirão Minha Cidade, que foi o primeiro concurso literário que nós fizemos, para, de certa forma, divulgar o trabalho da associação. Apesar de nós termos o foco nos escritores, então não adianta a gente trabalhar os nossos textos sem ter quem leia. Então, a gente faz essa junção entre o escritor e o leitor. Aí veio a primeira ação da APES, que foi o concurso de poesia. E depois nós pensamos em outros eventos que a gente pudesse fazer com que as pessoas conhecessem, não apenas os escritores da associação, mas que a gente pudesse também transmitir alguma coisa através dos nossos textos e também através dos conhecimentos. que aí poderia ser a oficina literária, minicurso. Então, a gente pensou em fazer isso através de um evento literário. Então, a associação foi criada em 2009, em fevereiro de 2009, dia 28 de fevereiro. Existe uma lei municipal, dia municipal do livro e da leitura, que é justamente na data de fundação da associação. Essa lei foi criada ano passado. E juntando tudo isso, todas essas ideias, todo esse desejo de transformação, então veio aí a ideia de criar a feira literária. Na ocasião, mostramos o projeto na Secretaria de Cultura, na época o secretário de Erasmo, na gestão do prefeito Carlos José, e a gente fez esse convite para ele abraçar a ideia. Quando, prontamente, ela aceitou, levamos para o governo do Estado. Na ocasião, não existia uma Secretaria de Cultura, existia uma subsecretaria, que era o professor Davi Fernandes. E aí também abraçou o projeto. E a gente fez com muito entusiasmo uma feira, que aí chamou a atenção de vários pensadores da Paraíba, professores, universitários, outros escritores. Então, a feira rompeu barreiras. Então, a gente passou, na verdade, saiu de Buqueirão, foi para Campinas, uma pessoa, passou da Paraíba, que chegou a Recife, depois foi para Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. Então, é uma feira hoje que ela é, digamos, ela já está crescendo e ela está sendo reconhecida nacionalmente. E aí a gente continuou o projeto, fizemos o segundo ano, o terceiro, estamos na quarta edição. E o bom, Luiz, é que assim, como é um evento que saiu de uma associação de escritores, foi pensado por escritores, então é um evento que ele vai permanecer muito tempo, porque vão passar gestores e mais gestores e a Flibo, ela sempre vai permanecer, contando, lógico, com o apoio deles, de gestores, de pessoas preocupadas com desenvolvimento cultural, desenvolvimento intelectual dos cidadãos. Então, a nossa proposta é essa, sempre juntar pessoas, juntar parceiros que sejam preocupados com o desenvolvimento cultural de uma cidade, no caso, a nossa cidade, para que nós possamos sempre fazer, a cada ano, um evento melhor. Esse ano, a programação está bem maior do que os outros anos, nós vamos ter mais mini cursos, nós vamos ter mais oficinas, mais palestras, e somando a força com o pessoal da prefeitura, com as universidades, a gente pretende realizar um grande evento. Você já falou que a feira é de 23 a 26 de outubro. Isso. Agora, qual o dia da semana que cai essa data? Bom, a feira começa na quarta-feira à noite, com a abertura oficial, e vamos até o sábado. Na sexta-feira, nós vamos ter a palestra de encerramento, mas no sábado, nós vamos ter o De Repente Poesia na feira, na feira livre, que aí a gente leva a poesia, leva os poetas, os escritores, os repentistas, para a feira, para ter o contato com o povo. Então, é a poesia popular, pedindo passagem, e fazendo aí um belíssimo espetáculo, no sábado, a partir das nove horas, lá, em frente ao mercado, como a gente sempre faz todos os anos, vamos reunir os repentistas, os cordelistas, e fazer aí uma grande festa. A Flibo, como todos os eventos, ela tem o custo. É difícil para conseguir realizar uma feira dessa? Quem realiza a Flibo é a Associação do Queiroense de Escritores, a ABS. Então, a ABS, ela não tem recurso. Então, é uma entidade sem fins lucrativos, a gente sobrevive, digamos assim, com a mensalidade dos sócios. Então, o que a gente faz? A gente sempre procura parceiros para nos ajudar na realização desses eventos, seja um concurso literário, a própria Flibo, a Semana Cultural. Então, a gente sempre faz em parceria com o poder público e outras instituições que aí podem nos ajudar financeiramente. A gente nunca conseguiu passar um edital. Quando tem seleção de edital, às vezes, a gente escreve o projeto, mas nunca consegue. E, por outro lado, a gente já conseguiu passar, ser contemplado em outros editais, só que, até agora, a gente não recebeu o prêmio, nem recebeu o valor devido. Então, assim, são processos burocráticos que, às vezes, até atrasam um pouco a realização de eventos como este. Então, a gente sempre faz em parceria. Então, o que é a prefeitura? O que cabe à prefeitura na Flibo? Então, a prefeitura tem sua parcela. A prefeitura paga o quê? Hospedagem, alimentação, infraestrutura do evento. Governo do Estado, cachê de oficineiro, cachê de palestrante, quando é cobrado, que muita gente também vem sem cobrar, através de outras ONGs, de outras instituições. Existe essa troca, existe essa parceria durante o evento. A própria universidade disponibiliza os seus professores para atuar dentro da feira. Então, a Flibo, ela funciona dessa forma, em troca de parcerias e aí a gente consegue realizar. É um evento que, pela sua proporção, falando em orçamento, ele não é tão caro. Mas, quem? A ABE sozinha não faz. Então, é preciso que haja essa junção com todos esses parceiros, somando forças para que possamos, já estamos aí na quarta edição, e sempre trabalhamos dessa forma, através de parcerias. E aí, vamos tentar, agora a associação em 2014, vai fazer cinco anos, e quem sabe agora a gente não consiga emplacar em uma edital, captar recursos para realizar o evento. Não que não vá ter esses parceiros, lógico que é preciso que haja as parcerias, mas assim, para a gente poder ter como definir a programação logo cedo, de certa forma, poder trazer escritores a nível nacional, porque às vezes a gente quer trazer o escritor e tem pessoas que vivem nisso, então elas cobram para vir participar de eventos. Então, às vezes, isso é muito, muito, muito caro para um evento como o nosso, trazer um escritor que cobra 15 mil reais, 20 mil reais, então muitas vezes com 20 mil reais a gente dá para fazer muita coisa com os nossos escritores paraibanos, que isso é muito importante valorizar também, os nossos escritores da Paraíba, que estão surgindo aí grandes nomes no cenário literário atual, além dos grandes mestres, além dos grandes mestres, que a Paraíba é um berço de escritores, e aí está vindo aí uma nova turma fazendo literatura, produzindo, organizando eventos como este, em Campina também existe aí o encontro de literatura contemporânea, também, que é realizado por um grupo de escritores, que é o Núcleo Literário Blackout, tem outros eventos também acontecendo de uma pessoa, no sertão também existem alguns eventos, então, é isso. Então, a gente sempre procura trazer essas pessoas para participar e somar forças para realizar a FRI. Esse ano, a FRI conseguiu novos parceiros para contribuir com a realização da FRI? Sim, esse ano nós temos de forma mais efetiva a participação da FUNESC, e na ocasião tivemos a presença do presidente atual, Lau Siqueira, que esteve conosco, reuniu conosco, junto com a Secretaria da Educação, a Secretaria de Valdo, que está dando um grande apoio à FRI, toda a sua equipe, a administração da Prefeitura também, então, vamos ter também o apoio do CUCA, que é o Centro Cultural do Cariri, na pessoa do seu presidente, Evaldo Costa, temos também a participação do curso de redação Samuel Xavier, esse ano com uma participação maior da Universidade Federal de Campina Grande, então, temos a UEPB também, que é a nossa parceira, então, são esses parceiros aí que vêm somar, somar forças e participar, seja na contribuição, trazendo pessoas para oferecer minicursos, para palestrar, seja apenas com a ajuda de material gráfico, porque existe toda uma parte aí que a gente faz de visual do evento, precisa de um blog, de uma página no Facebook, então, a feira, ela não é só os quatro dias, então, ela acontece muito antes, nos convites que se faz aos palestrantes, nas conversas que se tem com as universidades, o que é que a gente pode trazer de novidade para a Buqueirão durante esses quatro dias, então, a feira, a gente vai encerrar, mas já pensando na próxima edição, que é em 2014, então, são esses parceiros que vêm nos ajudar este ano. A ABS, ela tem quantos associados? Bom, na associação nós temos dez escritores, existem outros membros, não são escritores, mas que participam da associação, são os associados contribuintes, são pessoas que contribuem com a associação, financeiramente ou não, ou seja, tem pessoas que contribuem financeiramente e outras que contribuem de alguma forma ajudando no evento quando a gente faz, existem também os membros efetivos, que são os escritores e que fazem parte da direção da associação. Desses escritores, todos já têm livro lançado? Bom, livro, livro tem Eu vs Express, Jane Luiz tem um livro dela, o Eu de Mim, existe a coletânea Novos Poetas do Cariri Paraibano, que foi lançado em 2010, na primeira edição da FLEB, com todos os escritores e também escritores convidados, que é o caso de Marilândia e Kleber, que nós convidamos para participar da coletânea, e para os cinco anos da associação vai vir aí uma segunda coletânea em 2014. Para encerrar, o que você diria no geral sobre a FLEB ou a ABRES? Bom, a ABRES, na verdade, foi um sonho pensado por um grupo de escritores que se reuniam informalmente, a gente se reunia sempre lá em casa e a gente decidiu a princípio era eu, Jane, Malsi, Vanusa e Aparecida, e a gente sempre se reunia, conversava e a gente viu a necessidade de se criar um tipo um local onde a gente pudesse se encontrar. E a gente pensou na associação, convidamos outros escritores, outras pessoas que permaneceram, outras não permaneceram, acharam por bem sair da associação e a gente veio fazendo esse trabalho desde 2009. A princípio, a nossa intenção era fazer com que as pessoas conhecessem o nosso trabalho e publicar, publicar em livro também os nossos textos. E aí a gente viu que precisava de mais alguma coisa, então a gente precisava de ter um público leitor. Então a gente começou a criar ações na formação de leitores, fazer com que as pessoas leissem. Então a gente começou a levar alguma coisa para as praças, para as escolas, fizemos uma exposição que tínhamos nossos textos em banes e de tal forma que essas ações cresceram e tornaram a ARBES reconhecida em toda Paraíba. Então um orgulho imenso, acredito não só eu, mas as outras pessoas, os outros membros, escritores, sentem que a gente é reconhecido não apenas aqui em Buqueirão, mas em toda Paraíba, a associação pelo trabalho que ela realiza. E aí veio a FLIBO, que foi um desafio muito grande, onde a gente é tão pequeno, mas conseguiu fazer um evento que hoje toda Paraíba participa. É um evento que a gente faz, realmente a gente veste a camisa, arregaça as mangas e realiza. Mais uma vez eu volto a frisar que a FLIBO ela acontece graças a todos esses parceiros que nos ajudam durante esses quatro anos, quatro edições. Então assim, é sempre bom contar com essas parcerias, porque a FLIBO só é possível porque existem essas parcerias. então assim, a cada ano a gente vai somando, vai trazendo outras pessoas e por isso o evento esse ano a gente sente que há uma responsabilidade maior da nossa parte, até porque ele já está um pouco maior do que começou. Antes nós tínhamos três palestras, quatro minicursos e a cada ano a gente vem aumentando esse número de participação dessas atividades no evento. Então assim, a FLIBO ela é pensada por todos, a gente sempre já vai quando encerra, cada edição que encerra a gente sempre se reúne para tirar os prós e aí a gente vai pensar o que saiu positivo e o que foi negativo, porque a gente sabe que existe em toda ação existe os pontos positivos e negativos e aí a gente vai entender por que isso aconteceu e vai aperfeiçoar para que no próximo ano a gente erre menos, né? Porque assim, é impossível não errar, mas a gente procura sempre acertar. Então a gente vai pensando no próximo ano, assim que terminar essa aqui, a gente vai fazer esse levantamento, junto com os parceiros também e ver o que é que pode melhorar, o que é que continua para o próximo ano, o que é que vem de novidade para o próximo ano e aí é isso, falar de flibro e falar de ABS, falar de sonho. Então é isso. E aí Abertura